Amigos e amigas, música de Nelson Wederkin e Waldir Rocha, pelo menos é o que está no site Letras. Eu peço autorização para levar essa seresta aqui nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel. Música linda, música de seresta. Nós tivemos aí a comemoração do dia do seresteiro no final do mês de maio, dia 27, se não me engano. Então vamos levar essa seresta aqui com autorização dos autores e a sonorização eu captei no canal Sansão Veríssimo. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Orgulho! Vamos lá! Bonita música! Música Tu me mandaste embora e eu irei, mas comigo também levarei. O orgulho de não mais voltar. Música Mesmo que a vida se torne cruel, se transforme numa taça de véu, este trapo tu não mais verás. Eu seguirei com o meu dissabor, com a alma partida de dor, procurando esquecer. Deus sabe bem quem errou de nós dois e dará o castigo depois, o castigo a quem merecer. Música 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 Arroba Paulo Roberto Maciel Maciel 7919, linda canção para você aqui, homenagem a Seresta, é, você gosta de Seresta, eu gosto. Música 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 Música